Bom dia a todos, vamos nos preparar para a entrada da Arca da Aliança. Arca da Aliança 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai O Senhor nos tem escolhido para te servir O Senhor nos tem dado o privilégio de carregar Dentro de nós muito mais do que uma arca de madeira e de ouro Nós carregamos a tua presença carregamos o teu nome carregamos o privilégio e a honra de te servir Meu pai E hoje nós estamos aqui reunidos homens e mulheres servos e servas de todo mundo meu pai Porque cremos em uma promessa que diz Amamos em favor de todas as pessoas que fizeram seus pedidos seus sacrifícios derramaram sua vida no altar Fizeram no altar uma aliança, meu Pai, de te servir. Muitos que renovaram esta aliança já feita há muitos anos, e outros que pela primeira vez se prontificaram em te servir, abandonaram a vida velha, deixaram os outros senhores deste mundo, meu Pai, para servir somente a ti. Então, ó Pai, vem agora, inclina os teus ouvidos, volta os teus olhos, a tua atenção para todas essas pessoas, todo este povo, meu Pai, que tem se chamado pelo teu nome, que tem dado as costas a este mundo e sofrido por isso, sofrido chacotas, sofrido perseguições, humilhações, e todo tipo de injustiça por causa de uma fé, meu Pai. Esta fé na tua palavra, que não pode voltar atrás. A palavra da aliança, a aliança que foi feita com a palavra. Então, meu Pai, vem agora e responde a oração dessas pessoas. São muitos aqueles que pediram em primeiro lugar o Espírito Santo, que fizeram o seu sacrifício, a sua diferença, porque entenderam que não vão ser diferentes a não ser, se o Espírito Santo estiver dentro deles. Meu Pai, vem agora, já começa neste momento, em todos os cantos da terra, em todos os países, onde quer que esta pessoa esteja nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, e com fé, buscando o teu Espírito Santo, que vem agora descer o teu Espírito sobre ela, meu Pai. Vem, porque eu sei que o Senhor não quer morar num templo construído por mãos de homens, nem em uma arca feita de ouro, meu Pai. O Senhor quer habitar no templo que o Senhor mesmo construiu, no coração, no santo dos santos, desta pessoa que é o seu mais íntimo lugar, o seu coração, o primeiro em sua vida. Vem agora, Espírito Santo, e toma o teu lugar dentro desta pessoa. Vem, meu Pai, toma o teu lugar agora. Entra neste coração, transforma o interior. Não importa se esta pessoa errou, fez tanta coisa errada, tanta besteira, meu Pai. Se ela te deixou no passado, mas agora te busca, ela se humilha, ela quer uma reconciliação. Vem, meu Pai, e perdoa. Limpa, purifica, meu Senhor, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem agora e recebe esta pessoa. recebe a cada um que se entrega a ti, que ora, meu Deus, e que pede agora por teu Espírito. Vem e enche o seu coração. Enche a sua vida agora de significado, de propósito, de sentido. Sim, enche o seu coração, meu Deus, de força, de determinação, de te obedecer, de seguir até o fim, não importa o que aconteça, porque o Senhor se tornou um significado, o propósito da vida dela. Vem então agora, Espírito Santo, sobre esta pessoa que se dá e que se entrega totalmente a ti. Receba a alma dela, receba a vida dela, perdoa os seus pecados, as suas falhas, perdoa os seus erros, meu Pai. Se há um arrependimento desta pessoa, Jesus, que andou tão longe de ti, que pecou, que tropeçou, que errou, mas não quer mais viver uma farsa, não quer mais viver uma mentira, não quer mais viver de aparência, meu Pai. Ela sabe que o Senhor da verdade e da sinceridade te agrada. Então vem agora, meu Pai, e receba a oração dela, receba a entrega dela, a purificação do seu interior. Vem e lava-nos, meu Pai, lava-nos com a água da tua palavra, lava este teu servo, essa tua serva, de forma que não fique nenhuma sujeira, que nada impeça o fluir do teu Espírito dentro dele, nada impeça, meu Pai, o seu serviço, para que seja agradável, santo, perfeito, as nossas ofertas sejam aceitáveis a ti, agora, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, o Senhor é o Deus invisível. Então, como podemos constatar que o Senhor é diferente dos deuses deste mundo, meu Pai? Se não pela vida dos teus servos. Então, nós estamos aqui clamando para que outra vez, meu Pai, nesta geração, mais uma vez, seja vista a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve, que não te serve, meu Pai. Venha fazer, restaurar a tua imagem, para que, quando as pessoas olharem para o teu povo, olharem para a vida daqueles que estão aqui representados por esses pedidos, meu Pai, então, o Senhor seja visto, seja visto que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é o mesmo Deus, meu Pai, e se manifesta na vida daqueles que creem nos dias de hoje, tal qual se manifestou na vida dos que creram no passado. Então, agora, neste momento, meu Pai, haja a cura dos enfermos, haja a libertação dos cativos, haja, meu Pai, o batismo com o Espírito Santo, porque quando o teu Espírito entra em alguém, então este alguém se torna a própria arca da aliança, o símbolo do Senhor neste mundo, a imagem do Senhor neste mundo. Então, restaura a tua imagem em nome do Senhor Jesus. O Senhor sempre teve prazer em responder todas as orações relacionadas a todas as áreas da vida do ser humano, pois o Senhor sabe de todas as nossas necessidades, mas o maior prazer do Senhor sempre foi e sempre será em responder a oração, seja feita a tua vontade. Milhares, milhões de pessoas apresentaram seus pedidos às suas vidas, acompanhadas de um sacrifício voluntário, dependendo assim de ti, e disseram, seja feita a tua vontade na minha vida. Então, que agora, Senhor Jesus, o teu Espírito venha possuir a mente, o coração, o corpo desta pessoa, de forma tal, que todos que venham conhecê-la, ou todos que já o conhecem, vejam a diferença no seu caráter. Sim, que ele seja uma pessoa honrada, honra a sua palavra, tenha uma aliança contigo, por meio da palavra, que faz com que o Espírito da tua palavra nos possua, nos inspire, nos guie, nos fortaleça. Então, que todos que conheçam a este homem, a esta mulher, a este jovem, a esta senhora, meu Deus, veja o teu Espírito agindo por meio dela, que a sua vida venha te glorificar. Sim, a sua família, a sua saúde, a sua vida profissional, seu casamento, mas, sobretudo, o seu caráter, caráter de filho, de justo, pois a tua promessa foi de fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que te serve e o que não te serve. Então, Espírito Santo, possua agora todos que acompanham a este clamor, pois aqui no teu altar está a nossa vida, a nossa entrega, a nossa dependência para te glorificar. O Senhor, meu Pai, disse que onde duas pessoas, três ou mais, estiverem reunidas no teu nome, o Senhor está no meio delas. O Senhor diz que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. e nós ligamos aqui na terra, meu Deus, que caia o teu Espírito sobre os sedentos, caia o teu poder, a tua unção, meu Deus, sobre aqueles que têm sede de ti, aqueles, meu Pai, que têm sacrificado, aqueles que têm colocado a sua vida no altar, meu Deus, na certeza de que o Senhor há de dar o Espírito Santo a eles, Jesus. Então, faça isso acontecer agora, meu Pai, que estamos aqui reunidos no teu nome. Então, aonde quer que tenha alguém, seja no hospital, seja num presídio, seja, meu Pai, em casa, numa das igrejas, acompanhando, meu Senhor, essa oração, que chegue até Ele, a luz do teu Espírito, a luz da tua palavra, segue até a eles o teu poder, meu Pai, para reverter qualquer situação e fazer com que seja visto nele o teu rosto, meu Senhor. Meu Pai, nós estendemos as nossas mãos em direção ao povo que nos acompanha. Estendemos as nossas mãos agora porque assim como saiu virtude de ti, para aquelas pessoas enfermas, perturbadas, que te buscavam com fé, que saia virtude aqui agora deste altar, meu Pai, em direção a todos os que estão ligados conosco com fé, todos os que recebem a nossa oração. Até mesmo, meu Pai, esta pessoa que não acredita muito, mas ela está ligada, talvez ela está ligada até para criticar, meu Pai, mas que ela receba algo diferente, que ela perceba algo diferente, agora, meu Deus, dentro da sua vida, a partir deste altar, que chegue a paz, que seja dissipada, toda depressão, tristeza, toda angústia, que a partir de hoje esta pessoa viciada não sinta mais nenhuma vontade de praticar o seu vício, ela tenha nojo de tudo de errado que ela vinha fazendo e o seu coração se incline apenas para te agradar, para te servir. Em nome do Senhor Jesus, receba a vida e agora, receba a virtude, receba a paz, o Espírito do Altíssimo aí onde você está agora, onde você estiver, aí no Japão, aí na Austrália, aí na Europa, na América do Norte, na África, você que está aí na América Central, no Caribe, na América do Sul, em toda parte do Brasil, você que está aí no Leste Europeu, você que está aí no centro da Ásia, em todos os lugares da Ásia, receba aí no Oriente Médio, todos os lugares desta terra, sejam agora tocados pelo Espírito do Altíssimo, que sopra como um vento forte em quatro cantos desta terra, em nome do Senhor Jesus. E se você recebe agora, diga, eu recebo, eu creio, que a minha oração já foi respondida em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, te louvamos, meu Pai, e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já nos atendeu, já nos ouviu, louve a Ele, agradeça a Ele agora, faça a sua oração de agradecimento aí agora, ao Espírito Santo, agradeça a Ele por ter te respondido, agradeça a Ele porque você crê que a diferença vai ser feita na sua vida, já está sendo feita na sua vida, isso, ó Pai, nós te louvamos, ó Altíssimo, porque o Senhor e somente o Senhor é digno de todo louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus, ó Santíssimo, Grandiosíssimo, digno Tu és, digno Tu és, de toda adoração, de toda adoração, me rendo aos Teus pés, grandiosíssimo, grandiosíssimo, que honra e que prazer, que honra e que prazer, é exaltar Teu nome, Senhor, te bem dizer. Amém, aleluia, te adoramos, ó Pai, te adoramos, ó Santíssimo, magnífico, e nós, agora, com toda a sede de um viajante pelo deserto, meu Pai, nós queremos beber da Tua palavra, da Tua lei, fala conosco, Senhor, fala com os Teus servos, com os Teus filhos, sim, fala que nós queremos Te ouvir, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, você que está aqui à frente, pode voltar para o seu lugar, vamos todos sentar, enquanto isso, cantando, a lei do Senhor é perfeita, A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples, são mais desejáveis, são mais desejáveis, do que o decorado, são mais doces do que o mel, e o destilar, e o destilar, e os favos, são mais desejáveis, são mais desejáveis, do que o ouro, depurado, são mais doces do que o mel, e o destilar, e o destilar, dos favos, Senhor abre o nosso entendimento, abre o entendimento, de todos nós, para recebermos, a tua palavra, em nome, do Senhor Jesus, graças a Deus, o bispo Macedo, vai falar agora, vamos todos, prestar atenção, graças a Deus, que o Espírito Santo, abra o entendimento, de todos, para que todos, possam, compreender, a sua santa palavra, porque ela, é o fundamento, da nossa salvação, é a base, é a pedra, é o Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus, na construção, da nossa casa espiritual, e eu, estava assistindo, a entrada da arca, e participando, dessa oração, e eu, vi com prazer, com alegria, a imensidão, o número imenso, de pastores, com suas respectivas esposas, e também, outras pessoas, que são membros, enfim, daqueles que estão, agregados, ao corpo, do Senhor Jesus, que é a igreja, do Senhor Jesus, então, me alegrei, me alegrei, e me lembrei, de quando, uma vez, eu orei, para Jesus, dizendo, Senhor, me dá uma alma, uma alma, e eu orei, em prantos, no meio de prantos, em soluço, porque, eu havia, me decepcionado, me frustrado, com uma alma, que eu estava, ganhando, que de repente, virou as costas, e eu, me alegrei, com o fato, de ver tantos, tantos, que hoje, se multiplicaram, por esse mundo, afora, e representando, os seus, países, que estão conosco, aí, no Templo de Salomão, mas, por outro lado, nós, ficamos, pesarosos, porque, muitos outros, também, estiveram, nessa ocasião, no Templo de Salomão, nos anos anteriores, estiveram conosco, sentados, ao nosso lado, e, orando, ao mesmo Deus, mas, por conta, do desvio, de conduta, ou do caráter, eles saíram, perderam, saíram fora, e hoje, estão do lado de fora, e eu creio, que muitos, que estão nos assistindo, devem, estar, muito, pesarosos, pelo fato, de não estar, no nosso meio, mas, ainda, existe chance, enquanto a vida, sempre, existe a chance, mas, eu queria, que vocês, que estão hoje, estão assistindo, estão participando, dessa cerimônia, gloriosa, que o Espírito Santo, nos permite, porque, estamos todos, num só espírito, numa só fé, um só coração, um só objetivo, servindo a um só Senhor, a um só Espírito, nós estamos, nesse espírito, alegre, mas, eu não gostaria, de falar, outra coisa, se não, chamar, atenção, dos que, hoje, estão firmes, na rocha, dos que, hoje, estão lutando, pelas almas, que estão conosco, hoje, para, para que, não se esquecessem, de onde, vieram, para que, não venham, perder, a visão, da fé, que o nosso Senhor, tem nos dado, muitos, se desviaram, porque, perderam, o tino, da fé, perderam, o sentido, senso, da espiritualidade, então, eu estava, lendo, no, capítulo, de Ezequiel, capítulo, trinta e um, em versículo, trinta e um, que você deve, também, ler comigo, nesse momento, pode colocar, na tela, por favor, quando Deus, fala assim, olha só, olha que coisa, gloriosa, magnífica, eis, que vem dias, diz o Senhor, em que farei, uma aliança, nova, com a casa, de Israel, e com a casa, de Judá, farei, uma aliança, nova, Jesus, quando, deu o pão, e o vinho, para os seus discípulos, ele disse, esta é a nova aliança, uma nova aliança, no meu corpo, na minha carne, no meu sangue, então, Deus, continua, falando, uma, nova aliança, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não conforme, não conforme, a aliança, que fiz com seus pais, no dia, em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, quer dizer, Deus, tirou, o seu povo, da terra do Egito, livrou, o seu povo, da terra do Egito, e fez aliança, com esse povo, mas, o que que aconteceu, o senhor diz assim, porque eles, invalidaram, a minha aliança, apesar, de eu, os haver, desposado, diz o senhor, quer dizer, aqueles que, hoje, não estão conosco mais, que se perderam, não foram, não perseveraram, não resistiram, até o sangue, estes, perderam, a aliança, com Deus, se divorciaram, com Deus, então, Deus está falando, olha, farei, uma nova aliança, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, uma aliança, nova, porque, aquela que eu havia feito, com eles, foi invalidada, foi invalidada, não por Deus, mas, por eles, que viraram as costas, para o senhor, que é o que, que tem acontecido, muito, muitos, têm invalidado, aliança, com Deus, deixado, Deus, deixaram, de priorizar, o altar, para priorizarem, a oferta, que era oferecida, no altar, deixaram, de priorizar, o tempo, para, para priorizarem, o ouro, do que havia no tempo, deixaram, de priorizar, o que era valioso, precioso, glorioso, que é a nossa aliança, com Deus, não se esqueça disso, pastor, esposa, bispo, cobreiros, obreiros, não se esqueça, que aquele povo de Israel, que saiu do Egito, invalidou, o casamento com Deus, aliança com Deus, e ele prometeu, fazer uma nova aliança, aí no versículo seguinte, ele diz, mas esta, quer dizer, a nova aliança, que farei, com a casa de Israel, depois, daqueles dias, diz o Senhor, porém, a minha lei, no seu interior, e a escreverei, no seu coração, e serei, eu serei, o seu Deus, e eles serão, o meu povo, olhe para você, meu caro amigo, pastor, obreiro, bispo, esposa, olhe para você, que é membro, talvez, talvez, você, seja, ou esteja vendo, a grandeza do seu trabalho, você está ganhando almas, você está libertando as pessoas, você está curando as pessoas, você está pregando o evangelho, você está batizando as pessoas nas águas, você está fazendo a obra de Deus, mas aqueles que despozaram, e se esqueceram de Deus, e invalidaram a aliança com Ele, que não estão no nosso meio hoje, aqueles, também faziam a mesma coisa, que nós fazemos hoje, ou não é, eles também pregavam o evangelho, eles batizavam as pessoas, cresciam a igreja, numericamente, a igreja física, não a igreja espiritual, mas, por conta de estarem realizando a vontade de Deus, ou a obra de Deus, achavam, pensaram, que aquele trabalho que faziam para Deus, era suficiente para encobrir os seus pecados, as suas iniquidades, as suas injustiças, com seus pecados, invalidaram a aliança com Jesus, invalidaram, e perderam, hoje estão chorando lágrimas de sangue, muitos, com certeza, estão nos assistindo, neste momento, dizendo, ah, eu gostaria de estar aí, ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, eu perdi a oportunidade, e, de repente, você não sabe, mas Deus aceita você, desde que você venha abraçar essa aliança, essa nova aliança, e não faça a coisa, porque era aquilo que você sabia fazer, você pregava o evangelho, batizava as pessoas, curava os enfermos, libertava as pessoas, os demônios submetiam a você, e vocês ficavam alegres, e achavam que aquela alegria, era a alegria do Espírito, e não era a alegria do Espírito, era a alegria por ter, estar fazendo a obra que Jesus mandou fazer, mas não era a alegria do Espírito Santo, tanto que Jesus disse, alegrave, não porque os demônios se vos submetam, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, eu creio que entre aqueles que Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, eu creio que entre eles estava Judas e Iscariotes, Judas devia estar ali, olha, os demônios também me submetem, olha só, e ele estava roubando a sacola, mas os demônios se submetiam a ele e depois ele achava que estava tudo bem com eles espiritualmente e no final nós sabemos o que lhe aconteceu e assim também são muitos, muitos, mas muitos que abraçaram a fé, fizeram aliança com Deus, foram tirados do Egito, fizeram aliança com Deus, estavam indo muito bem, mas, porque desviaram os seus olhos da sua salvação e priorizaram os seus olhos nas ofertas, priorizaram os seus olhos nos seus feitos, nas suas maravilhas, nas suas obras, eles achavam, ah, isso aí que eu estou fazendo, se eu estou curando o enfermo, se eu estou pregando o evangelho, se o demônio se me submete, ah, então eu estou bem com Deus, esses pecadinhos são muito pequenininhos, Deus nem está vendo, quer dizer, brincando com Deus, brincando com Deus, e hoje estão chorando, então, meus amigos, eu falo isso como se eu estivesse falando com os meus filhos, como se eu estivesse passando para eles a minha herança, dando para eles a herança, está aqui, perceba o que eu deixo para vocês, cuidado com a sua salvação, Jesus disse, vigiai e orai, vigiai e orai, por mais que nós venhamos fazer, por mais maravilhosas que sejam as obras que Deus nos confiou e que nós estamos executando, não é motivo para a gente achar que somos alguma coisa, nós sempre teremos que estar com a cabeça curvada, com a cara no chão, com o rosto no chão, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim e guarda-me para não cair em tentação, não cair, como tantos têm caído ao nosso redor. Então, você que está aí no templo de Salomão e que no ano passado esteve com outros amigos seus que não estão aí, que saíram e outros tantos que também estiveram nos anos anteriores e se alegraram com Deus, mas hoje não estão mais no nosso meio. Por quê? Porque eles invalidaram a aliança com Deus, não fui eu, não. Não é a disciplina da igreja, não. A ordem do reino de Deus, não. Simplesmente é que eles por eles mesmos invalidaram a aliança com Deus. Eles fizeram ou pediram o divórcio. Essa é a realidade. Agora, Deus faz aliança com o novo povo, com a nova casa de Israel, com o novo Judá. Mas quem nós que fazemos parte dessa nova aliança, não venhamos cair em tentação, não venhamos da bobeira que deram àqueles que estão caídos na beira da estrada. Deus permitiu que nós víssemos e presenciássemos esses tristimunhos para que nós viéssemos colocar nossas barbas de bolho. eu vou tentar ganhar o máximo de pessoas para Jesus, mas eu nunca vou deixar de cuidar da minha própria salvação, porque quem é sábio ganha os outros, mas primeiro garante a sua própria eternidade. Não se brinca com Deus, não se brinca com Deus, nem com o diabo. nós estamos servindo ao Altíssimo. Enquanto estivermos servindo ao Altíssimo com integridade, com santidade, nós temos fé para ajudar os outros e teremos fé para manter-nos de pé. Mas se nós deixarmos a nossa boa consciência, é claro e certo, os demônios até vão se manifestar, vão sair diante da nossa ordem, mas é só para a gente se enganar, achar que a gente está com a bola cheia, mas que no fundo, se a gente estiver em pecado, se a nossa consciência tiver alguma mácula, é porque nós não estamos bem. Você que está nos assistindo agora, avalia a sua vida, a sua salvação, a sua alma, meus caros, avalia-se mesmo, agora mesmo, nesse momento, nesse instante, e eu pediria, nós acabamos de orar por todos os povos, todas as pessoas, os pedidos, mas eu quero orar por vocês, é, agora eu não quero orar pelos outros, não, pros pedidos, não, eu quero orar por você, pastor, bispo, esposa, esposo, você que, que por acaso, esteja, está balançando na fé, e talvez você tenha vindo no tempo, você veio para se consertar com Deus, se você quer, essa é a oportunidade, vem à frente, para você deixar o seu pecado, os seus erros, iniquidades, má consciência, e fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, você que quer isso, vem à frente agora, vem à frente do altar, não fique com vergonha, não fique com receio de alguém ver você e achar um absurdo, porque muitos orgulhosos estão do lado de fora caídos, não seja orgulhoso, seja humilde, e diga, eu preciso, e eu quero essa oração, eu quero participar dessa oração, e eu quero também estender essa oração para os outros que estamos assistindo agora, em casa, no hospital, no presídio, nas igrejas, por onde quer que você esteja, você quer essa oração, você quer fazer uma aliança com Deus, uma aliança eterna com o Altíssimo, então, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, do altar da igreja que você está, mas aproxime-se agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu pediria que você que está vindo à frente, eu pediria até que diminuísse a luz do templo, por favor, deixa-me ver, por favor, eu quero que, para que você não se sinta intimidado, isso, pode vir, não tenha vergonha, não, porque Jesus nos ensinou orar ao Pai nosso e no Pai nosso ele diz perdoai os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores, venha à frente você que tenha a sua consciência manchada, venha se consertar com Deus, não venha se consertar com o bispo, não, com a igreja universal, não, é se consertar com o Espírito de Deus que está aí, o Espírito Santo que está vendo você aí, orando pelos outros, mas esquecendo de si mesmo, pode vir, eu quero orar por você, por todos vocês, porque nada me agrada mais do que orar por aqueles que estão caídos, porque os que estão de pé, graças a Deus, mas os que estão caídos é que precisam de salvação, os que pecaram, os que estão no pecado, os que estão caídos, é que precisam de mãos estendidas, então nós estendemos a mão para você, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, isso, isso, mesmo, talvez você seja essa pessoa que sabe, ninguém sabe o que se passa com você, você tem trabalhado e lutado na sua igreja, no seu estado, no país, seja lá onde for, e você tem enfrentado uma guerra na sua situação, pode voltar Laura, por favor, por favor, você tem enfrentado uma guerra dentro de si, sua mulher não sabe, ou seu marido não sabe, mas essa má consciência é o pecado, só isso, é o pecado, e é isso que o diabo quer, ele só quer que você mantenha esse pecado dentro de si, para que você seja neutralizado, mas Jesus está aí, ele está aí para te perdoar, para te lavar, isso, isso mesmo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó Espírito Santo, só Tu conheces nossas mentes, corações, profundezas, e ninguém melhor do que o Senhor, para saber o que se passa dentro de cada um, eu peço por essas pessoas, meu Pai, nada justifica o nosso pecado, a não ser o arrependimento, nada justifica as nossas faltas pagas, porque um dia, essas pessoas firmaram um pacto contigo, aliança contigo, mas caíram, mas agora estão aí, elas são como aquela mulher que fora pega em fragante adultério, e que Jesus disse para os que ali estavam, quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra, meu Pai, todos nós unimos-nos para ajudar essa criatura, para levantar essa criatura, para apoiar essa criatura, para emprestar a nossa perna para para que ela possa caminhar conosco, para que ela possa continuar nessa jornada da fé, então então eu eu te peço meu senhor haja luz, haja luz nessa criatura, haja o perdão agora, haja salvação nesta vida, ó poderoso de Israel, remove da mente, do coração enganador, remove de dentro do intelecto, na consciência, remove aquele sentimento de culpa e fala ter paz agora, em o nome do senhor Jesus, receba a paz, minha amiga e meu amigo, receba a paz aí onde você está, seja livre do seu passado triste, para começar uma vida nova, levanta-te e anda, disse o senhor paralítico, e nós dizemos para você, levante-se e começa a andar, a caminhar, olhando para frente, nem para um lado, nem para o outro, mas sempre para frente, porque Deus faz uma nova aliança com você agora, você faz uma nova aliança com ele, uma aliança eterna, uma aliança que você promete não quebrar, uma aliança que você envolve a sua própria vida, a sua própria salvação, a salvação da sua própria alma, em nome do senhor Senhor Jesus, seja livre para começar uma vida nova a partir de agora, isso, e em nome do senhor Jesus, fale com ele, agradeça, exprima os seus sentimentos de gratidão, reconhecimento pelo perdão, agora, nesse momento, aí onde você está, e receba o espírito da paz, aí onde você está, seja curada a sua alma, seja livre a sua alma de toda acusação, de toda culpa para você começar uma vida nova a partir de agora, em nome do pai, do filho e do espírito santo, aleluia, louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, fica com você, Renato, a sequência da reunião, em nome do senhor Jesus, amém. Amém. de voltar ao jardim da inocência, se eu pudesse, voltaria atrás, e não faria novamente o que fiz, troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias, a que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, e te adorar, a que vontade de dizer a ti tudo o que aprendi desse jardim, jardim da inocência, a que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar, a que vontade de dizer a ti tudo o que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Amém. Você que nos acompanha aí por essa transmissão e sente saudade desse jardim, amanhã mesmo, amanhã domingo, você vai cancelar tudo, todos os seus planos, mesmo que o seu plano era dormir, você vai cancelar tudo, e vai colocar Deus à frente, e vai buscá-lo, vai se aproximar do altar, você vai até a igreja universal mais próxima, e você vai dizer, meu Deus, eu quero recomeçar, eu quero fazer tudo diferente, eu quero ser diferente, não quero mais olhar para trás, eu não quero mais viver de passado, viver de mágoas, de lamentações, eu quero olhar para ti, e andar contigo, em nome de Jesus, é isso que você vai fazer, amanhã mesmo, decida aí dentro de você, que você vai voltar, a este jardim, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e todos os que estão ligados, todos os teus servos, onde quer que eles estejam agora, que o Senhor renove esta aliança, meu Pai, e renove o temor, no nosso coração, para com esta nova aliança, que não venhamos quebrar, a nova aliança, meu Senhor, mas sim valorizá-la, temê-la, respeitá-la, tratá-la com toda honra, com todo temor, e dignidade, que ela merece, esta aliança, com a palavra, que nós fizemos contigo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, receba aí agora, o perdão, o lavar da sua alma, o renovo da sua fé, para continuar, para seguir, você que pensava, que não aguentava mais, que não estava dando mais, você que estava pensando, em desistir, em jogar a toalha, em sair da corrida, não, 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 é só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho, continue correndo, continue, meu amigo, minha amiga, meu colega, continue correndo, com os olhos, no Senhor Jesus, com os olhos, no céu, continue correndo, você só acha, só pensa, só sente, que não vai conseguir, mas isso é mentira, é o seu coração, mentindo para você, são as vozes deste mundo, é o Satanás, dizendo para você, que você não consegue, mas, a voz do Espírito Santo, diz, eu sou contigo, eu sou contigo, até o fim, não te deixarei, não te desampararei, eu sou contigo, contigo, então, continue lutando, continue correndo, até que você possa, completar a carreira, sim, completar a carreira, e ouvir, do seu Senhor, bem-vindo, servo bom e fiel, bem-vindo, entra no gozo, do teu Senhor, aleluia, aleluia, te louvamos, ó Pai, te louvamos, Espírito Santo, e te adoramos, em nome de Jesus, é só mais um pouco, que a noite, é só mais um pouco, que as lágrimas rolam, é só mais um pouco, que as lágrimas rolam, é só mais um pouco, é só mais um pouco, que a noite acaba, e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor, e o meu Senhor, virá, é só mais um pouco, é só mais um pouco, que as lágrimas rolam, que as lágrimas rolam, é só mais um pouco, e a noite acaba, e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor, e o meu Senhor, muito em breve virá, é só mais um pouco, é só mais um pouco, que as lágrimas rolam, é só mais um pouco, e a noite acaba, e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor, virá, e o meu Senhor, o meu Senhor, virá, aleluia meu Pai, ó Espírito Santo, te adoramos, te louvamos, te agradecemos, com toda a nossa fé, com toda a nossa alegria, obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado meu Pai, ser glorificado, em nossas vidas, receba, meu Senhor, a nossa entrega, a nossa vida, e que o teu Espírito Santo, venha renovar, as nossas forças, agora, e no teu jardim, meu Senhor, nos fortalecer, nos encher de paz, mas ao mesmo tempo, de estado de alerta, alerta, porque, ainda que no jardim, Senhor, nós temos de estar atentos, às serpentes, que se aproximam, com palavras, lisonjeiras, com propostas, meu Pai, então, dá-nos, esse estado de vigilância, de alerta, meu Pai, enquanto, esperamos, a tua vinda, a tua volta, em nome do Senhor Jesus, Aleluia, é só mais um pouco, que as lágrimas rolam, é só mais um pouco, que a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor, muito em breve virá, é só mais um pouco, é só mais um pouco, que as lágrimas rolam, é só mais um pouco, e a noite acaba, e o meu Senhor, o meu Senhor, virá, e o meu Senhor, o meu Senhor, virá, Aleluia, meu Pai, te louvamos, e te agradecemos, meu Pai, desde agora, e para tudo sempre, em nome do Senhor Jesus, Amém, e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, Amém, podem sentar, graças a Deus, é só mais um pouco, e as lágrimas rolam, só mais um pouco, e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor, muito em breve virá, é só mais um pouco, e as lágrimas rolam, só mais um pouco, e a noite acaba, e o meu Senhor, e o meu Senhor, virá, e o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor, virá, e o meu Senhor, e o meu Senhor, e o meu Senhor, eu não vou olhar, pra trás em meio às lutas já cheguei aqui, não posso recuar firmarei meus passos em tua palavra posso confiar eu posso confiar é só mais um pouco que as lágrimas rolam é só mais um pouco que a noite acaba e o meu Senhor e o meu Senhor muito em breve virá é só mais um pouco que as lágrimas rolam só mais um pouco e a noite acaba e o meu Senhor e o meu Senhor virá amém é isso que o texto sagrado diz em hebreus 10 e 37 porque ainda um pouquinho de tempo ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará então quando você estiver pensando poxa não vou aguentar não vou aguentar não vou aguentar está difícil vou desistir vou jogar toalha não vou aguentar não vou suportar isso é demais agora não dá mais deu pra mim deu quando essa voz vem pra você é porque só está faltando um pouquinho só está faltando um pouquinho você só precisa continuar como um corredor que ele sabe que no meio da corrida o corredor o maratonista sabe que começar é fácil mas no meio da corrida o corpo todos os músculos do corpo os ossos tudo todos os órgãos do seu corpo começam a dizer pra você não dá mais para para descansa você está cansado você está com sede você está com fome você está teu corpo está doendo para 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 quem é o vencedor quem é que vai vencer quem é que ganha a corrida quem é que cruza a linha de chegada é aquele que diz assim para o seu corpo para essa voz na sua cabeça é só mais um pouco só mais um pouco eu vou continuar eu vou continuar eu vou continuar eu vou chegar lá eu vou chegar lá é esse que ganha a salvação é só para vencedor a salvação não é para desertor não é para quem deseja é para quem vence amém é só mais um pouco ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará e depois ele ainda diz mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha alma não tem prazer nele quer dizer quem dá para trás quem volta atrás não agrada a Deus de qualquer forma vamos honrar ao nosso Senhor agora com aquilo que é a expressão e a extensão da nossa fé a extensão das nossas orações do nosso louvor a extensão dos nossos pedidos a extensão de tudo que nós fazemos em direção a Deus é a nossa oferta a oferta ela ela capta tudo isso e é expressada através de um gesto então agora o Espírito Santo vai pedir de cada um de nós aqui que marque esse momento assim como os heróis da fé os patriarcas costumavam marcar momentos especiais em suas vidas com a construção de um altar quando Deus falava com eles quando eles estavam em situação de perigo enfim um momento específico importante de suas vidas eles faziam questão de erguer um altar e sacrificar para Deus se esse momento é marcante para você decisivo para você importante para você então você vai também apresentar a sua oferta no altar em nome de Jesus feche os seus olhos por favor Espírito Santo ó meu Pai como teu servo disse há pouco muitos estiveram aqui numa reunião como esta por qualquer razão não estão mas podem voltar até estes se quiserem podem se voltar para o altar e nós que aqui estamos meu Pai temos agora alegria o prazer de marcar este altar com a nossa oferta com o nosso sangue com as nossas lágrimas marcar este altar para que nós não venhamos nos esquecer de que aqui chegamos o Senhor falou conosco o Senhor cuidou da nossa alma tem cuidado da nossa alma renovou a nossa fé renovou a nossa perseverança a nossa confiança renovou o teu cuidado com a nossa alma então meu Pai com muita alegria com satisfação e prazer nós ofertamos a ti porque o Senhor e somente o Senhor é digno de todo o nosso louvor e adoração que nós sempre façamos mais para ti do que para nós em nome do Senhor Jesus meu Pai receba agora as nossas ofertas louvores em nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus se você quiser pode colocar aí mais próximo a você a sua oferta ouvir aqui a frente você que nos acompanha também pelos meios que você vê na sua tela você pode fazer a sua oferta a sua doação pelo site universal.org barra doar minhas forças me trouxeram aqui eu lutei com tudo que há em mim meu milagre ainda não chegou mas levantei a ti o meu clamor já disseram que este é o meu fim mas olho pra ti eu olho pra ti Senhor já disseram que este é o meu fim mas olho pra ti eu olho pra ti Senhor é só mais um pouco que as lágrimas rolam é só mais um pouco que a noite acaba e o meu Senhor e o meu Senhor muito muito em breve virá é só mais um pouco que as lágrimas rolam só mais um pouco e a noite acaba e o meu Senhor o meu Senhor virá eu não vou olhar pra trás em meio às lutas já cheguei aqui não posso recuar eu posso eu posso confiar eu posso confiar é só mais um pouco que as lágrimas rolam é só mais um pouco que a noite acaba e o meu milagre e o meu milagre bem de manhã chegará é só mais um pouco é só mais um pouco e a noite acaba e o meu Senhor o meu Senhor virá amém se você gostaria de adquirir uma bíblia aqui do templo a bíblia né com os comentários do bispo os comentários de fé então nós vamos ter as bíblias aqui nas pontas do altar e você pode adquirir custa 150 reais pra você dar de presente pra alguém você presente alguém com a palavra de Deus que tantos querem calar tantos querem impedir esse livro que é proibido em muitos países você talvez nunca parou pra pensar o quão poderoso é esse livro que alguns governos tem medo dele satanás quer eliminar mas Deus tem preservado a sua palavra ao longo dos séculos porque a palavra é dele ele vela sobre a sua palavra ele cuida da sua palavra e nós temos de lembrar que a aliança que ele fez com a gente foi com a palavra então é a palavra a base da nossa vida e o melhor presente que você pode dar a si mesmo é meditar nela de dia e de noite seja um texto seja esta bíblia com os comentários do bispo ou seja a bíblia no teu celular o que for mas que todos os dias você medite na palavra de Deus porque ela vai ser rocha para você e você nunca vai ser abalado se você quiser adquirir a bíblia vai estar aqui à frente custa 150 reais se você quiser este presente aqui se souvenir essa lembrança do do templo com o chaveiro o que Jesus faria esse chaveiro para lembrar você sempre em toda situação você guiar seus atos com esta pergunta o que Jesus faria no meu lugar se Jesus estivesse aqui agora o que ele faria então essa pergunta deve guiar todas as nossas decisões o chaveiro custa 20 reais se você quiser vem à frente e rapidamente para a gente poder avançar com os próximos pontos nós vamos consagrar o azeite daqui a pouquinho venha bem rápido por favor circunstâncias não alteram as promessas do Senhor tudo contribui para o meu bem céus e terra vão passar mas o meu Deus não falhará seu poder brilhará e sempre cuidará de mim nada temerei eu sei que não estou sozinho todo poderoso é o meu amigo sua voz acalma o mar faz milagre acontecer posso crer posso crer e confiar e confiar em Deus nada temerei eu sei que não estou sozinho todo poderoso é o meu amigo seu amor sua voz acalma o mar faz milagre acontecer posso crer e confiar em Deus Amém. E sempre cuidará de mim. Amém. Enquanto concluem aqui, nós vamos assistir ao trailer da nova novela bíblica Reis. Queria que você prestasse atenção. A novela está vindo aí mês que vem. E não vai ser mais uma novela bíblica. Vai ser algo muito, muito especial e uma proposta bem diferente. Vamos acompanhar. Essa é a Elita. O futuro de um homem. Reclamação é essa que os Elita trouxeram até mim. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Falta de consideração tem vocês, Levitas, que adoram enganar o povo. Falam! Vocês falam, mas vocês só queriam. É roubar nossas ofertas. Os escolhidos! Agora esse é o nome dado para mentirosos e enganadores. Depende de suas escolhas. Eu preciso saber como é que os filisteus se aproximaram tanto assim do tabernáculo. Qual foi mesmo o recado do filisteu que ia matar todos nós? Obede, que chance temos? Deus está com quem estiver com Ele. É nisso que temos que nos apoiar. Quando um homem peca contra Deus... Quem? Quem poderá interceder por Ele? Nós sabemos disso bem. O futuro de uma nação também. Para que vocês se lembrem que foi aqui... Que Deus se manifestou a nós. E foi aqui também... Que este mesmo povo... O afrontou! Cristo! O reis, primeira temporada. A decepção. Em breve, na Record TV. Todos, vamos abençoar, consagrar o azeite. Por favor, os pastores que têm... Vamos todos ficar de pé. E os pastores que têm o azeite para ser consagrado, segurem mãos agora. E todos que estão na vídeo também, nos acompanhando de todo mundo. No dia 30 de janeiro, nós vamos distribuir este azeite para as pessoas. Num ato de fé, de obediência à palavra de Deus. Que sempre usou o óleo, desde para consagrar reis, como também para curar os enfermos. Usou o azeite para manter a luz do templo acesa. O azeite é o símbolo do próprio Deus. Então, nós vamos consagrar Ele agora com todos os pastores, milhares de pastores e bispos e todo mundo. Para que quando você receber este azeite, então o poder de Deus seja liberado sobre o seu corpo, a sua família, sua casa, seu negócio. E principalmente, sobre o seu coração, o seu espírito, a sua vida com Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos agora este azeite. Ó Deus, apresentamos a Ti este óleo que é símbolo do Teu Espírito Santo. Lembra-te, Senhor Jesus, quando o Senhor chamou os Teus discípulos, o Senhor disse a eles que levassem um pouquinho de azeite. E aonde encontrassem um enfermo, um endemoniado, ungisse-o com óleo, que ele seria curado e liberto. Então, meu Pai, nós pedimos agora essa mesma virtude sobre este óleo, para que quando a pessoa que receber dele, ungir o seu corpo, que estiver com qualquer enfermidade, seja qual for o nome dessa doença, seja qual for o diagnóstico médico, se ela estiver com dor, desapareça essa dor, suma esta enfermidade, as doenças sejam revertidas, meu Pai. E o corpo enfermo curado, aquele que tiver um vício, meu Senhor, e for ungido com este óleo, pegue nojo desse vício e seja liberto. Os demônios que estiverem oprimindo a sua vítima, fujam dela, meu Pai. Que com este azeite, seja restaurada a fé daquele que se afastou, daquele que está incrédulo, daquele que está arredio, daquele que não acredita no Senhor, que a sua fé seja restaurada. O familiar, meu Pai, que ainda não se voltou para Ti, venha ser transformado, venha se converter, venha nascer dentro dEle o interesse em Te buscar, sim, a sede pela salvação. Ó, meu Pai, nós abençoamos agora este azeite, para que novos servos também nasçam, novos discípulos, novos obreiros, novos pastores, novas esposas de pastor, missionárias. Meu Pai, novos servos para Ti sejam consagrados com este azeite, e aconteça durante todo este ano, meu Pai, coisas novas e maiores, coisas diferentes, pelo poder da unção que o Senhor nos dá. Nós consagramos a Ti agora este óleo, e todos aqueles que creem, digam amém, e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Dia 30 de janeiro, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, você vai receber um frasco, gratuitamente, deste azeite, uma única vez neste ano, e o Espírito de Deus vai usar este óleo, hoje, como usou no passado, para mudar a sua vida. Graças a Deus. Podem sentar, antes de encerrar, eu gostaria de reforçar a importância da oração. Eu falo a todos os pastores, obreiros, todos nós. Quando a gente fala em oração, quais são os obstáculos, os desafios à oração? Você sabe que hoje a oração é tratada de uma forma corriqueira, não é? Falar com Deus é uma coisa simples. No passado, somente os sacerdotes tinham esse acesso. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Somente o profeta falava com Deus e entregava a mensagem de Deus para as pessoas. As pessoas não tinham essa liberdade, essa confiança, esse acesso ao Santo dos Santos, como nós hoje damos por comum. E se o povo antigo pudesse olhar para o futuro, o povo da época da Bíblia pudesse visualizar os nossos dias e ver como nós, todos, por meio do Senhor Jesus, fomos feitos sacerdotes. Todos nós, por meio do Senhor Jesus, que se tornou o nosso sumo sacerdote e entrou no Santo dos Santos, entrou nos céus primeiro que nós e nos fez sumo sacerdote, nos fez sacerdotes com Ele. E como nós, tendo acesso, muitas vezes desprezamos, não fazemos uso desse acesso, desse benefício, esse povo do tempo da Bíblia ficaria simplesmente chocado, ficaria abismado. Como assim eles podem falar com Deus a hora que quiserem e não falam? Pois é, esse é o problema dos dias atuais, inclusive da igreja. O que nos confronta, o que nos impede, não impede, mas se põe como um obstáculo, uma forma de impedimento à oração. Por que nós não oramos como deveríamos? Ora, algumas razões óbvias, uma é preguiça. Preguiça. É mais fácil você pedir que alguém ore por você. Lembrar que, ah, fulano está orando por mim, o pastor está orando por mim, alguém está orando por mim. Preguiça. Você achar que alguém vai orar por você. É muito mais fácil pedir oração. Outra é a presunção, presunção de que Deus já sabe o que a gente precisa. Então, a gente não precisa orar. Como Deus é bom, Deus é justo, Deus é forte, poderoso, Ele vai nos abençoar porque Ele é Pai, Ele é bonzinho. Então, a gente não precisa nem pedir. Mas, isso não é baseado na palavra. Pelo contrário, a palavra diz, até agora nada pediste em meu nome. Quer dizer, mesmo Deus sabendo o que a gente vai falar, antes de abrir a boca, Ele quer ouvir a nossa oração. O que queres que eu te faça? Jesus perguntava. Então, Deus quer que a gente expresse a nossa oração, por quê? A oração é uma confissão de dependência. Quando a gente ora, a gente está confessando, admitindo que a gente depende de Deus. Que não depende da força do braço, que não somos nós, é Ele. Então, outro motivo por que não oramos é essa presunção, é este orgulho de achar que a gente não precisa orar porque o nosso paizão no céu vai fazer o que a gente precisa, mesmo sem a gente pedir. Mas, a palavra de Deus mostra que as mãos de Deus se movem pelas nossas orações e pelos nossos jejuns. Deus, pela oração de um homem, Deus mudou, fez o sol, o tempo retroceder. Deus fez o tempo retroceder, Deus alterou as leis da natureza por causa da oração de um homem. Deus que não volta atrás, voltou atrás, quando Ezequias orou e reclamou com Deus em oração, com respeito ao que Deus já tinha falado, que Ele iria morrer naquele leito. Então, a sua oração tocou o coração de Deus e fez Deus mudar os seus planos. Então, nós sabemos disso, pregamos sobre isso, mas a gente precisa praticar isso. E este ano de 2022 vai ser um ano de oração e jejum na Igreja Universal. Por quê? Por quê? Eu não preciso explicar as razões, todos nós sabemos dos desafios que nós temos diante de nós. Desafios enormes. Está aí agora uma onda novamente, voltando uma nova onda de vírus, de pandemia. Temos aí eleições este ano. E a ameaça, você não sabe se você ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, aquela coisa, aquela situação, quem vai nos livrar, quem vai nos socorrer, quem pode mudar a situação do nosso país? Só Deus. E para isso é oração, é jejum. Então, o que nós vamos fazer? Vocês já sabem dos três dias de jejum que vamos começar nesta segunda-feira, dia 10, dia 12 e dia 14. Segunda, quarta e sexta, os três dias de jejum e oração. Mas não vai ser só isso. Todos os dias este ano, eu pedi que se fizesse uma espécie de um tapete de oração, como você vai receber amanhã na igreja, para que esse tapete que tem aqui a palavra de Deus, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso é uma promessa de Deus. Quando Deus faz uma promessa, é porque Ele quer cumpri-la. É porque Ele está nos desafiando a fazer a nossa parte, para que a parte dEle possa ser feita. Então, a promessa só é desencadeada, só é desengatilhada, quando a gente faz a nossa parte. Se o meu povo isso, isso e isso, eu farei aquilo e aquilo e aquilo. Então, nós vamos fazer a nossa parte desta promessa. Você vai pegar todas as manhãs, deixar este tapete de oração ao pé da sua cama, ou lá de frente de uma cadeira, você pode pegar uma cadeira e colocar no seu quarto, onde você quiser orar, no seu escritório, e todos os dias, pelo menos uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia. Daniel fazia isso três vezes ao dia. Você vai, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar, vamos orar. Orar por quê? Para quê, bispo? Por tudo. Todas as nossas preocupações, ansiedade, problemas, inimigos, dificuldades, necessidades, tudo que a gente tiver, que a gente não consegue resolver, a gente vai levar a Deus em oração. Vamos levar a Ele em oração. Amém? Então, vamos fazer isso com mais intensidade, com mais fervor, com mais frequência. E sempre que você puder, você vai consagrar um jejum. Um jejum, uma vez por semana, duas, o que você é, você e Deus. Orar vai ser todos os dias. E o jejum você faz de acordo com a sua condição, de acordo com a sua fé. Nós vamos orar e clamar pelo nosso país. Porque só Deus para mudar a nossa situação e para nos livrar dos inimigos que estão aí querendo nos devorar e ver a nossa destruição. Eu quero aproveitar e chamar os homens de Deus que estão aqui agora e que estão atuando na vida pública para dobrar os joelhos comigo aqui no altar. Eu quero chamar aqui os bispos, pastores que estão agindo na vida pública para dobrar os joelhos pela nossa nação agora. Vamos ficar de pé, por favor. Você que está aí de pé, se você quiser dobrar os joelhos onde você está, também pode dobrar os joelhos, mas os 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 pastores e bispos esposas, membros, obreiros que estão na vida pública venham aqui e dobrem os joelhos no altar comigo em nome do Senhor Jesus. Isso. aí onde você está, você vai orar, nós vamos orar pela nossa cidade, nós vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo povo de Deus. em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, ó meu Senhor, o Senhor tem visto a situação deste país e de todos os países do mundo, todas as nações do mundo, o Senhor tem visto isso, meu Pai. e o Senhor também enviou os teus servos, os teus discípulos a todas as nações da terra para pregarem a tua palavra. mas neste exato momento, meu Senhor, há inúmeras nações no mundo em que a tua palavra não pode ser pregada, não pode ser abertamente divulgada. E isso querem fazer no nosso país também, meu Pai. Querem calar a boca daqueles que pregam o Evangelho, querem tirar a voz daqueles que falam a tua palavra. Há aqueles, meu Pai, que já disseram que se voltarem ao poder, vão tirar esse direito daqueles que pregam o Evangelho. Vão amordaçar a boca daqueles que falam a tua palavra. Mas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós dobramos os nossos joelhos agora diante de ti e te pedimos Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia desta nação, meu Pai. Tem misericórdia daqueles que estão vindo atrás de nós, a nova geração que tem sido roubada da sua inocência. As crianças, meu Pai, que nada tem de culpa, estão sendo roubados da oportunidade, meu Senhor, de ter a sua inocência guardada, protegida, estão sendo, Senhor, abusadas, literalmente, com ensinamentos contrários a tudo que a tua palavra ensina, e isso em forma de lei, com apoio da lei. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tem compaixão do teu povo, tem compaixão da família, tem compaixão dos teus servos, meu Pai, olha por esta terra, nós te pedimos, nós oramos, meu Senhor, não permita que aqueles que são inimigos da cruz, venham avançar, venham tomar conta, venham tomar posse, venham sentar em cadeiras, como se fossem deuses, meu Senhor, como se fossem senhores dos seus tronos, dando ordens, enfiando com ela abaixo as suas vontades. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta homens e mulheres entre nós e no nosso país, para fazer a justiça, para praticar a justiça, a verdadeira justiça, e não a justiça mascarada, maquiada, meu Senhor, com palavras bonitas, que são propagadas por aí. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, ouve a nossa oração, que a boa mão do nosso Senhor seja sobre nós e tudo o que nós fizermos, meu Pai, e que o Senhor venha usar estes Teus servos, onde eles estão, para representarem, meu Pai, os interesses da justiça, do povo, de todo o povo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os Teus servos, aqui e agora, em nome do Senhor Jesus. Estenda as Suas mãos, fiquem de pé, estenda as Suas mãos aqui agora, para os homens de Deus, as mulheres de Deus que estão aqui no altar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eles venham ser instruídos, guiados pelo Teu Espírito Santo, como no passado, o Senhor usou, o Senhor usou dos Teus servos para fazer a Tua vontade, que o Senhor venha usar deles, meu Pai, para que eles também sejam guardados por Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu Te peço e Te agradeço. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Agora, na última oração, eu gostaria de chamar aqui à frente os que têm disposição para o altar. Você que é obreiro, você que é membro da igreja, você que tem o Espírito Santo e você diz, bispo, eu estou colocando a minha vida à disposição de Deus, o que Ele quiser de mim, o que Ele quiser para mim. Eu não estou chamando quem quer ser pastor, quem quer ser isso, quem quer ser aquilo. Primeiro, que não é o que você quer, não é o que a gente quer. O servo somente serve. Então, por definição, o servo não tem vontade, porque ele vive para servir a vontade do Senhor. Então, não é o que você quer. Tem gente que quer ser pastor, nunca vai ser, porque não entendeu nada sobre a obra de Deus. Então, não é o que você quer. Ah, eu quero o altar, eu quero o altar, eu quero o átrio, já errou por aí, porque não é o que você quer. Então, não estou chamando quem quer, eu estou chamando quem tem disposição, eu estou chamando quem diz assim, se Deus quiser algo de mim, eu estou pronto. pronto, se ele quiser que eu vá para África, eu vou para África, para China, para os países árabes, se ele quiser que eu vou lá para o meio dos índios, na Amazônia, se ele quiser que eu fique aqui e nunca saia da minha cidade, eu vou ficar. O que ele quer de mim? Eu estou pronto, eu faço da minha vida um sacrifício vivo, as minhas vontades, planos, projetos, pessoais, tudo isso eu coloco no altar, o que Deus quiser, eu estou pronto, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, se você quer apresentar-se com esta disposição, como se você ouviu a mensagem do bispo ontem, ele falou sobre esse eis-me aqui em hebraico, imene, o imene quer dizer quando alguém lá em Israel fala imene, ele está dizendo, a minha vida, eu estou colocando à disposição desse propósito. Se o soldado vai para o exército, ele sabe que ele está se dispondo a morrer pela causa da nação. Então, não tem volta, como a gente leu aqui há pouco, se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quem diz o eis-me aqui para Deus, não é um eis-me aqui com data de validade, com condições, eis-me aqui desde que seja aqui nesse lugar, desde que seja ali, não, sem condições, sem condições e sem reservas. Você está disposto a sacrificar planos pessoais, família, sonhos, tudo, pela obra dele. Então, se você quer se dispor, vem aqui diante do altar agora, que nós vamos fazer esta última oração, em nome do Senhor Jesus. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? almas que no mundo vão chorando, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar, fala, Deus, fala, Deus, Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Sem ter esperança de ver Deus. vai depressa lhes anunciando, vai depressa lhes anunciando, que Jesus os leva para o céu, que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, Deus, coloca-me com brasas tua paz, fala, Deus, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar, meu pai, em nome do Senhor Jesus, foi o Senhor quem nos ordenou a orar para que o Senhor enviasse trabalhadores para a tua ceifa. meu pai, a ceifa está maior e mais pronta do que nunca, e os trabalhadores mais poucos do que nunca, meu pai. Então, Senhor, olhe aqui para estes que estão dizendo, pelo menos estão dizendo, eu não sei o que está dentro deles, mas estão dizendo, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, meu pai. Revela, revela aqueles que o Senhor tem escolhido, revela aqueles que o Senhor quer enviar, meu pai, porque os nossos olhos se enganam com a aparência, nós não vemos o coração, mas o Senhor vê, tão como Samuel foi dirigido para ungir Davi, dirija-nos, dirija-nos, ó pai, dirija-nos para escolher aqueles que querem te servir ou que estão dispostos de toda fé, toda força, te servir por toda a vida. Guia os nossos olhos, não pela aparência, meu pai, mas guia-nos para o Espírito, o Espírito, em nome do Senhor Jesus, ainda que este servo ou serva estiver lá de trás das malhadas, ajude-nos a encontrá-lo, façam vir à frente, meu pai, para que ele possa ser enviado por ti, ungido por ti, preparado por ti, com teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, derrama, ó meu pai, derrama do teu Espírito agora, sobre estes que estão aqui, se disponibilizando, e onde estiver, em toda parte do mundo, em todo mundo, onde houver um servo, uma serva, agora se dispondo para te servir, meu pai, que o teu Espírito venha usar o servo responsável desse lugar, para observar, detectar, aqueles que o Senhor tem escolhido, em nome do Senhor Jesus, faça a sua oração, ofereça a Deus a sua vida e agora, e você, pastor, renove os seus votos de servir a Deus até o fim, por toda a vida, renove as suas forças, renove a sua fidelidade a Deus agora, fale com Ele. amém. 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 Graças a Deus. Preste atenção, por favor. Quem aqui está aqui à frente que é obreiro? Quem que é obreiro? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Então, a maioria ainda não é obreiro. Se você não é obreiro e não está no CPO, então você vai começar o CPO. Nós vamos começar. Quando é que começa o próximo CPO? Março? Não, vai começar daqui a dois domingos. Dia 23. Então, não domingo que vem o outro, para que o pastor possa avaliar quem tem o Espírito Santo, faça a avaliação. Você vai procurar o seu pastor entre hoje e domingo que vem, esta semana. Vai se apresentar, você que está aqui à frente, você vai se apresentar ao seu pastor. E se você tem o Espírito Santo, o pastor que te conhece, se ele se confirma, testifica com ele, então ele vai permitir a sua inscrição no CPO, para ser o curso preparatório para obreiros. Se ele diz para você, não, eu não vejo que você tem o Espírito Santo, então você pergunta, pastor, por que o senhor acha que eu não tenho o Espírito Santo? Ele vai falar para você, seja humilde para ouvir, seja humilde para reconhecer. O pastor tem um pouquinho mais de experiência que você. E se ele aponta para você, você não tem o Espírito Santo, por isso, por isso, por isso. Então, se você vê que ele está apontando uma razão justa, cabe a você se consertar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí, então, você entrará no CPO. Deu para entender? Mas se você tem o Espírito Santo, então vamos começar logo esse CPO. Porque Deus tem pressa. O diabo também. Deu para entender? Então, comece o CPO. E você que está aqui e já é obreiro, você já é obreiro, ou você é evangelista, ou membro de um grupo, e você está fazendo um núcleo em algum lugar, você vai ficar aqui agora, depois da última oração, que a gente vai falar com você. Então, só vocês que estão aqui à frente, que vieram à frente, que são obreiros já, ou que não são obreiros, mas estão fazendo núcleo, tem o batismo com o Espírito Santo, estão fazendo núcleo, vocês vão ficar aqui na frente. Tá bom? Tá certo. Levante as mãos todos, por favor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor leve em paz a todos os teus servos, que aqui estão, de todos os países e estados do nosso país. Que alegria, meu Pai, foi poder rever velhos amigos e outros que nunca nos encontramos, mas sabemos que estamos fazendo parte da mesma obra. Meu Pai, continue abençoando estes teus servos, para onde eles forem, que eles levem essa bênção com eles. A sua fé renovada e sejam abençoados todos os que eles vão encontrar na sua cidade de origem. Em nome de Jesus, que essa jornada de volta seja tranquila e segura e em paz. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todos sempre. E quem recebe, diga amém e graças a Deus. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, saiam devagar, em paz, respeitando quem está à sua frente. E você que está aqui nessas condições que eu falei, fique aqui, aguarde aqui, a gente vai falar com você. Oh, santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és de toda adoração e rendo aos teus pés. Amém. Amém.